Oi gente, que saudade! Tudo bem? Tô de volta, tô de volta aqui no canal. Eu sei que muita gente tava me perguntando, e aí Dani, você não tá mais fazendo vídeos? Não, tô sim, só que eu dei uma pausa, porque eu tava de férias no Brasil, você sabe né? Três anos sem ver minha família, então eu aproveitei esse período de final de fevereiro até início de abril, pra poder curtir um pouquinho a minha família e poder desligar também, porque às vezes é importante também né? Então eu me desliguei de tudo, muita gente mandou mensagem por e-mail, pelo WhatsApp, disse meu Deus, mas a Dani não responde. Calma gente, a Dani responde, só que a Dani também é ser humaninho e também tem direito a férias né? Também tem direito a curtir um pouquinho, de ter um tempinho pra si também, porque realmente faz toda a diferença viu? E pra mim fez bastante diferença. Mas agora eu tô de volta com bastante energia pra gente poder tocar muito assunto bacana aqui no canal, muitas dicas legais, a gente vai voltar com um conteúdo bem legal pra vocês, porque vocês sabem, vocês me mandam mensagem o tempo todo, Dani, o que você acha disso? Dani, que tal fazer um vídeo sobre isso? Calma, vai vir muito conteúdo bacana, a gente já tá programando muitas coisas legais pra vocês, as lives de profissões também vão voltar, então o canal vai voltar a se movimentar novamente e eu sei que vai ajudar muita gente que tá com o planejamento de vir aqui para os Estados Unidos, não é? Bom, o vídeo de hoje vai ser pra falar um pouco mais sobre a Dani, mas a Dani profissional, né? Muita gente fala assim, mas Dani, conta mais um pouco sobre o seu trabalho, o que você faz nos Estados Unidos. Então eu vou explicar pra vocês nesse vídeo de hoje qual é o meu trabalho, o que eu faço aqui nos Estados Unidos e também como é a forma que eu consigo dar suporte pra muitas pessoas que têm vontade também de ter uma experiência aqui nos Estados Unidos. Então pra vocês não pensarem assim, ah Dani, eu tenho dúvidas sobre o que você faz, ou melhor, nem sabia que você fazia isso, eu vou fazer esse vídeo pra contar um pouquinho pra vocês e explicar como que funciona o meu trabalho também aqui nos Estados Unidos e como vocês também podem entrar em contato comigo se caso vocês estão precisando ter uma coach aqui nos Estados Unidos, tá bom? Bom, só pra vocês entenderem como é que funciona, né? Eu sou coach aqui nos Estados Unidos, eu sou coach de carreira, ou seja, eu faço um planejamento pra quem quer vir para os Estados Unidos se qualificar profissionalmente na sua área de interesse. Ah, eu quero engenharia, eu quero jornalismo, eu quero administração, eu quero área da beleza, eu quero... whatever, gente. O que vocês imaginarem, a gente faz um planejamento. Eu pego, faço todo um planejamento com você, a gente faz caos, ou seja, a gente conversa, a gente tem caos programadas, sempre sob um determinado assunto de acordo com a carreira que você tá escolhendo vir para os Estados Unidos, e a gente planeja tudo isso em cima. Esse é o planejamento que eu faço, só que não é só isso que eu faço. Além de fazer o coaching de carreira pra vocês, eu também faço os processos de vistos. Meu Deus, eu nem sabia que você fazia vistos, Dani. Sim, eu faço também. Faço processos de vistos, porque querendo ou não, quando você vem se qualificar aqui nos Estados Unidos, você precisa do quê? De um visto de entrada, né? Então, querendo ou não, a gente também, a minha empresa também faz esses processos de vistos. E aí, tanto faz, visto de turista, visto de estudante, todos os tipos de vistos de estudante, se você quiser. Aí, muita gente fala assim, ai, Dani, vistos de negócios também. Bom, aí a gente passa pro setor jurídico da empresa, porque precisa ter o quê? Uma orientação de um advogado de imigração. E isso a gente também tem aqui na empresa, tá? Então, pra pessoas que precisam de processos específicos, que envolvem um advogado de imigração, a gente sempre passa a bola pro setor jurídico da empresa, tá? Agora, tem pessoas que me perguntam assim, Dani, você faz extensão de visto? Você faz troca de status? Também. Também faço extensão em troca de status. E todos os processos imigratórios que são feitos aqui dentro dos Estados Unidos, exigem uma responsabilidade muito grande, porque, afinal, é o status imigratório de uma pessoa que já está aqui em solo americano, que está nas suas mãos. Então, tem que ter todo um cuidado. E esse trabalho, a minha empresa faz também, mas como advogado de imigração. O advogado tem que analisar, tem que orientar tudo direitinho, ele que assina o processo. Então, tudo isso é feito de forma muito profissional e muito cautelosa também. Por isso que eu sempre digo pra vocês, vocês podem escolher a pessoa que vocês quiserem escolher pra fazer processos imigratórios pra vocês, ou de qualificação profissional, de crescimento nos Estados Unidos. Você pode escolher qualquer profissional, não importa. O importante é você buscar referências sobre ele e, principalmente, ver o que ele oferece, né? Se ele realmente é um profissional que vai te dar um resultado que você busca. Porque tem que ser, gente. Processo imigratório não é brincadeira nos Estados Unidos, não. E você sabe, né? O governo americano tá cada vez estreitando, cada vez mais, a questão imigratória. Então, tem que ter um cuidado. Você tem que saber o que você pode e o que você não pode no país no qual você tá decidindo passar essa experiência, né? Então, a minha empresa faz tudo isso pra vocês. Então, além de coaching de carreira, eu também faço coaching de negócios pra quem busca empreender aqui nos Estados Unidos. Tá buscando empreender, ah, quero empreender na Califórnia, no setor de gastronomia. A gente faz tudo isso. A gente também tem parceria com contadores que fazem toda essa parte de análise de licenças no setor do negócio, no business que você quer atuar aqui nos Estados Unidos. O contador faz toda a análise pra vocês, pra ver quais são as licenças que você tem que tirar, qual o valor que você vai pagar em licenças. Enfim, é um trabalho bem completo também pra quem quer fazer um coaching de negócios. Então, tem o coaching de carreira, pra quem quer planejar sua carreira nos Estados Unidos e entrar no mercado legal de trabalho nos Estados Unidos. Tem o coaching de negócios, pra quem busca empreender nos Estados Unidos. Tem o life coach. Life coach, ele é um planejamento organizacional. O que que isso significa? A pessoa vem pros Estados Unidos, depois que ela teve o visto dela aprovado, seja de turista ou de estudante, mas ela tá pensando em passar uma temporada nos Estados Unidos, eu faço a parte de life coaching também. Aí a pessoa diz assim, Dani, eu preciso ajuda pra ver um aluguel, porque eu sei que negociações com os condomínios é assim, ou eu não conheço muito bem a região onde morar. Você faz o trabalho? Faço também. Vejo o aluguel junto com você. A gente, a minha equipe, ela vai junto com você, ela pega você no hotel que você tiver, passa o dia inteiro com você, resolvendo todos os problemas que você precisa pra começar a sua vida aqui nos Estados Unidos. Conta no banco, celular, se você precisar comprar carro, se você vai ter o aluguel, se você vai buscar um aluguel pra você e pra sua família, ou você tá sozinho, enfim. A minha empresa faz tudo isso também. E isso entra na parte do life coach. Só que o life coaching, ele é somente, somente para San Diego, na Califórnia. Eles vão dizer, ah, você não faz pra Boston? Não, não, gente. Você não faz pra Flórida? Não, não, gente. Life coaching, não. Que é a parte do aluguel, de conta no banco, de ver pra comprar carro. Isso eu não consigo fazer fora de San Diego. Por quê? Porque aqui em San Diego a gente acompanha junto, né? É um acompanhamento presencial com a pessoa. Se for pra Flórida, pra Massachusetts, a gente não consegue estar presencialmente com você. Aí não fica um trabalho bacana, entende? Aí não fica um trabalho eficiente. Porque daí a gente tem que estar confiando na pessoa que tá lá do outro lado pra você. E aí é bem complicado, né? Não dá pra confiar em todo mundo, você sempre fica com o pé atrás, então é mais complicadinho ainda. Mas pra quem quer vir pra San Diego, na Califórnia, passar uma temporada aqui, seja como turista ou como estudante, precisa de um suporte pra esse planejamento organizacional, a gente faz sim só entrar em contato. Agora, se você quer coaching de carreira, eu faço pra qualquer lugar dos Estados Unidos. Qualquer lugar, não importa onde você queira morar. Tennessee, Mississippi, Georgia, Califórnia, Flórida, não importa. Você escolhe, aí o coaching de carreira a gente faz pra qualquer lugar, assim como o processo do visto de estudante. O processo do visto de estudante a gente também faz. A gente vê escola pra você, a gente faz a sua matrícula na escola da sua preferência, e a gente faz todos os suportes pra você tirar o visto de estudante no consulado. Então a gente faz um trabalho bem completo mesmo. E aí a escola, você escolhe a escola que você quiser, não é específico na Califórnia, não. Você pode escolher qualquer escola de inglês ou qualquer universidade americana. A gente faz tanto pra universidades quanto pra escola de inglês, e não importa o lugar. Você diz o lugar pra gente e a gente organiza pra você. É bem bacana, né? É um serviço bem completo mesmo, viu? Bem completo. Demanda bastante tempo, bastante trabalho. Mas eu acho legal compartilhar com vocês porque muita gente não sabe, né, que eu faço isso aqui. Eu faço sim, eu me dedico bastante. Por isso que eu digo pra vocês. Muita gente fala assim, Ai, Dani, tá lá o teu WhatsApp no teu canal, mas tu demora tanto pra responder, Gente, é que a Dani trabalha, né? Eu trabalho muito durante o dia. Eu tenho muitos processos com muita responsabilidade. Que eu tenho que ligar pro cliente, eu tenho que conversar com o cliente, ou eu tenho que resolver alguma questão com a escola, ou eu tenho que resolver alguma questão com o processo do vício dela. Então eu tenho que ter atenção redobrada. Então eu não consigo ficar 24 horas no WhatsApp. Até porque, lembra, né? A Dani aqui é um ser humaninho. A Dani também tem direito a descansar um pouquinho, né? Porque afinal, ali eu trabalho 15 horas por dia. 15 horas. Direto, gente. Direto. Todos os dias. E vocês imaginam, né? Não tem cabeça às vezes que aguente. Então, por isso que eu digo pra vocês. Quem solicita o meu coaching pelo WhatsApp, demora um pouquinho a resposta porque são mais de 3 mil mensagens diárias no WhatsApp. Então realmente é bem complicado de responder todo mundo. É praticamente, é humanamente impossível. Muitas vezes. Eu tento, eu me esforço muito pra tirar as dúvidas de vocês no WhatsApp. Eu me esforço bastante, mas muitas vezes eu não consigo porque eu tenho muita demanda de trabalho. Eu tenho que dar atenção ao meu trabalho também. Então fica um pouco mais complicado. mas se você quer um atendimento mais rápido, ai, Dani, eu quero o seu coach, eu quero o atendimento logo de você, tem um meio mais fácil? O meio mais fácil é o site. O site, quando você entra em contato no site, você vai ver que lá tem todos os valores de todos os coaches que eu ofereço. De carreira, planejamento de vida, tem até planejamento de vida pra quem quer vir pros Estados Unidos. Visto de estudante, visto de turista, extensão e troca de status, coaching de negócios, que mais? Até palestras eu dou, viu? Pra quem tá buscando aí palestras sobre como morar e crescer nos Estados Unidos, eu também faço palestras também pra vocês. Ah, e outra coisa bem importante, eu também vejo passagens aéreas e também seguro viagem pra quem também quer vir pros Estados Unidos um pouco mais protegido, vamos dizer assim. A gente também oferece. Então lá no meu site tem todos os detalhes de como funcionam os coaches, tá? De como eu centralizo os coaches. Cada coach tem o seu valor específico, tem o seu tipo de trabalho específico e tá tudo detalhado lá, gente. Tô colocando aqui, ó, o site pra vocês aqui na descrição do vídeo, pra vocês entrarem, darem uma olhada, ver mais ou menos como que funciona, porque eu tenho certeza que você vai achar aquele que combina com você, que atende as suas expectativas aqui nos Estados Unidos. Aí quando você decidiu o seu coaching, você vai entrar lá em solicitar, porque bem embaixo de cada coaching, além dos valores e da descrição do trabalho, tem um solicitar. Você clica naquele solicitar, vai abrir um formulário. Naquele formulário você vai colocar seu nome, você tem que colocar seu e-mail corretamente, porque se você não colocar seu e-mail corretamente, quando a gente poder responder pra você, vai pra qualquer e-mail e não chega em você. Aí você vai dizer assim, poxa, a Dani nem me respondeu. Não, é porque você colocou seu e-mail incorretamente. Então verifique se o e-mail está correto. Verifique se o número do WhatsApp no qual vocês estão colocando no formulário também está sendo colocado de forma correta, porque senão fica difícil a gente entrar em contato com você. Aí você vai colocar lá, você vai colocar a descrição do serviço que você quer. Aliás, você vai escolher o serviço que você quer. Tem uma flechinha, assim, um negocinho que você clica, aí você escolhe, avaliação de perfil, extensão de visto, visto de estudante. Você escolhe e você coloca uma breve descrição do seu perfil ali e a gente entra em contato com você para começar o seu processo. Olha, muita gente fala assim, mas Dani, eu tenho dúvidas sobre qual coaching pegar com você, porque é muita coisa, né? São vários coaches bem bacanas que você oferece e muitas vezes eu fico confusa qual que é o melhor, porque todos, seria um bom todos o pacote completo. Eu sempre digo, gente, para começar, sempre comece com uma avaliação de perfil. Por quê? Porque a avaliação de perfil é muito importante. É aquele momento que só está eu e você. A gente faz uma call, pode ser uma call por vídeo ou por áudio mesmo, a gente faz uma call via WhatsApp e aí a gente conversa sobre as suas dúvidas, a gente vê seus objetivos nos Estados Unidos para a gente poder traçar um planejamento de imigração que seja coerente com o seu perfil e coerente com os seus objetivos aqui nos Estados Unidos. Então, quando você não tem ainda noção do que você quer nos Estados Unidos, o ideal é começar com uma avaliação de perfil. É o primeiro item lá da lista dos coachings, tá? Aí depois, você escolhe o coaching que você quer de acordo com a direção que a gente for tomando na avaliação de perfil. É bem simples, é bem fácil, não fiquem com medo das coisas, gente. Eu sei que às vezes é uma mudança, eu sei não, é uma mudança mega importante e que exige um planejamento, com certeza, exige mesmo, viu? Porque é uma mudança que quando você está aqui e você passa por vários perrengues, como eu já falei para vocês, a gente passa por momentos bons e momentos ruins, assim como no nosso país de origem. Só que a gente tem que estar preparado para isso. Por isso que eu sempre falo para vocês, quando vocês me procuram e falam assim, Dani, eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu quero ir para os Estados Unidos, tipo, mês que vem. Tio, calma, gente. Respirem, respirem. Fazer uma mudança assim não pode ser uma mudança feita de cabeça quente, assim, não, vou precisar disso. Tem que ser feito um planejamento, porque você está vindo para um país completamente diferente do seu, então planejem bem isso. Em vez de fazer no mês que vem, demora aí mais uns dois, três meses, vai colocando, vai planejando, vai salvando, din, din, porque sim, din, din, olha, vou te dizer, é mais complicadinho, as coisas, é um pouco mais complicada, você tem que correr muito mais atrás e muitas vezes dá aquela frustração. Então tem que fazer um planejamento bem legal, tem que vir com aquela mentalidade que você está vindo para aprender uma coisa diferente, uma cultura diferente, está vindo para entrar, para aprender, para absorver essa cultura diferente que tem aqui nos Estados Unidos, que é a cultura americana, além de aprender um novo idioma, além de se qualificar, além de começar um novo networking, além de começar uma nova vida. então tudo isso tem que ser feito conscientemente, viu? Por isso que é muito importante, processo para os Estados Unidos não é algo que você faz assim e não é algo que você faz, ah, vou para os Estados Unidos porque vai ser assim, lá vai ser muito melhor, tem que ser consciente, porque a gente passa por várias fases, como você sabe, eu já relatei aqui no canal várias vezes para vocês, são várias fases, tem fases difíceis, tem fases de alegria, de conquistas, de realização, mas também tem fases difíceis, a gente tem que estar preparado para todas as fases, então tem que ter esse planejamento, seja sozinho, seja em casal, seja em família, não importa, tem que ter esse planejamento, viu? E a gente ajuda com tudo isso para você, a gente faz todo esse planejamento, a gente dá o suporte para os vistos, se você precisar do coaching de carreira, a gente faz, coaching de negócios, enfim, é aquele trabalho bem completo, viu? Eu sempre digo, eu não sou uma agência de intercâmbio não, como muita gente pensa, e também não sou uma agência que faz vistos, como muita gente pensa, eu sou uma coach que faz todo um suporte para vocês, e é uma coach que faz de tudo, incluindo os vistos, incluindo, se você quer fazer um intercâmbio, seja por um tempo mais longo, ou um tempo mais curto, a gente faz tudo isso para você, a gente facilita a sua vinda para os Estados Unidos, esse é o principal objetivo, facilitar e te dar opções de migração para os Estados Unidos, por isso que eu sempre digo, a minha empresa aqui é focada em qualificação profissional, porque sem qualificação profissional, a gente não chega em lugar nenhum, e você sabe o quanto eu bato isso na tecla aqui no canal, muita gente vai dizer assim, mas Dani, ai é difícil, não tem dinheiro, aquela coisa toda, o meu sonho vai ficar para depois, calma, mesmo que o teu sonho fique para depois, vamos supor que você estava planejando vir em maio, mas não deu, porque não conseguiu planejar financeiramente para isso, mesmo que ele fique por um tempinho depois, não fique frustrado, gente, ele vai acontecer, o importante é não você, é você não deixar morrer o sonho dentro de você, continue colocando metas todo mês para o seu sonho acontecer, não deu naquele mês porque faltou um pouquinho de dinheiro, vai salvando para o próximo, vai dar, uma hora vai chegar o momento certo, e Deus sabe o momento certo das coisas, viu, só não pode desistir do sonho de você, e isso eu não falo só para você vir para os Estados Unidos, eu falo para você fazer em qualquer coisa na sua vida, pode ser para ir para qualquer outro país, ou até mesmo mudar dentro do próprio Brasil mesmo para outro estado, ou até mesmo mudar você, porque às vezes a gente precisa de uma mudança interna também que faz bem para a gente, a gente evolui, e o importante é a gente evoluir todos os dias, aí que está a graça da vida, não é? Bom, expliquei um pouquinho como que funciona para vocês, o meu site está aqui, viu, na descrição do vídeo, vocês podem entrar em contato lá através do site, tenho certeza que vai ajudar muita gente, muita gente que estava em dúvida, não sabia nem por onde começar, está aí, a Dani pode ajudar você, em todo esse planejamento, em todo esse processo, porque a gente cuida, ó, de tudo, no mínimo dos detalhes, a gente tem muito cuidado com isso, por isso que eu sempre digo para vocês, migrar para os Estados Unidos, tem que ter paciência, porque a gente faz um processo, a gente faz um cronograma de trabalho, e a gente segue aquele cronograma de trabalho, não é nada, não é nada de emergência, viu gente, não faz processo de emergência, ai Dani, eu quero ir para amanhã, ai Dani, eu quero ir para, não, tem que ter um planejamento, lembra, planejamento, é a palavra-chave, para o sucesso, em qualquer lugar do mundo, ou para qualquer coisa, que você faça na sua vida, tá bom, e a gente está junto com você nessa, pode contar comigo, estou deixando então aqui, site para vocês, e se vocês gostaram do vídeo, bom, se vocês gostaram, deixa aqui no like, né gente, estou voltando, vai ter mais um vídeo essa semana, com uma dica bem boa para vocês, aqui nos Estados Unidos, eu sei que vai ter gente me cobrando, e o vídeo da sua ida para o Brasil, como que fica, calma, eu ainda estou editando aquele vídeo, eu ainda estou pensando em como mostrar para vocês, porque, sou bem sincera em dizer, eu esqueci de gravar muitas coisas no Brasil, de tão emocionada que eu fiquei, muito emocionada, eu esquecia de gravar as coisas, foi muita coisa na minha cabeça, assim, é muito difícil, sabe, quando você volta depois de muito tempo, assim, te dá um negócio, é estranho, te bloqueia para muita coisa, e eu esquecia de gravar muitas coisas, mas o que eu gravei, foram alguns momentos da minha vida, da minha ida no Brasil, e quem sabe eu junto tudo num vlog, para vocês aqui no canal, para vocês darem aquela espiadinha base, tá bom gente, então vejo vocês ainda, essa semana aqui no canal, com mais um vídeo de dicas para vocês, e vocês sabem né, se inscrevam aqui, para sempre receber atualizações bem bacanas, para quem deseja vir para os Estados Unidos, e contem comigo, tá bom, beijo, beijo para vocês, até o próximo vídeo gente, tchau tchau, 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 tchau,